O Brasil merece justiça, mas não é essa que está por aí. O Brasil merece solidariedade, mas não essa solidariedade que está por aí. O Brasil merece uma imprensa democrática, não essa imprensa que está aí. Chega de mentiras inventadas pelos jornais e pela televisão. Chega de boate. Chega de calúnias sem provas. A justiça que o Brasil merece é independente e apartidária. A solidariedade que o Brasil precisa é compassiva e acolhedora. A imprensa que o Brasil merece é uma imprensa livre e imparcial. É essa a justiça que o Brasil quer. Essa é a solidariedade que o Brasil quer. Essa é a imprensa que o Brasil quer. Eu e você queremos um país com justiça. É por isso que juntos vamos alçar a nossa voz. Juntaremos as nossas forças. E estaremos nas ruas. Por um Brasil mais justo. Pelo Brasil que queremos e sonhamos. Um Brasil mais justo para todos e para o Lula. Para todos e para Lula. Para todos e para Lula. Por todos e por Lula. Para todos e para Lula. Lula 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 L